Bora lá, as primeiras de hoje, que você vai voltar depois, aqui um bocadinho. Vamos lá, começa. Só é um, né? O advogado que defendeu aquele desembargador sem máscara foi demitido do cargo que ocupava na OAB. Tá aí, portanto. A Mega Sena saiu para um paulista ontem. Ele faturou 28 milhões, 456 mil, 665 reais e 8 centavos. Já é a segunda vez, né? É a segunda vez que sai para um paulista, na vez passada foi 40 e tantos milhões, agora foi 20 e tantos. Exatamente, agora foi 28 milhões. É de Atibaia, no estado de São Paulo. Os números sorteados foram 12, 27, 30 de roubo, 36, 45 e 52. O deputado Alexandre Frota vai ter que pagar 90 mil reais ao cantor Gilberto Gil por danos morais. E a Caixa Econômica Federal paga nesta quinta-feira a quarta parcela do auxílio emergencial para beneficiários do Bolsa Família. O número do NIS é 4. E o Rio Grande do Sul vai realizar, aliás, uma grande investida aérea com até 400 aviões contra a nuvem de gafanhotos que está se aproximando do Brasil. E o Covid-19, atenção, a Anvisa promete liberar vacina para o vírus miserável 30 dias após resultados de estudos, meu prezado Laércio Dade. Ê, amigo, peraí! Você falou da nuvem de gafanhoto, né? Nuvem de gafanhoto, meu roçador, como é que vai ser? Mas agora já vem outra nuvem que já foi detectada por satélite, uma nuvem imensa. É uma nuvem de formiga, galego. Já soube notícia? Formigas voadoras. Complicado, viu? Situação realmente vexatória com mais essa informação. Agora, para encerrar a minha participação, eu queria pedir até, pelo amor de Deus, a nossa polícia que pegue aqueles dois marginais que mataram o Lídio, um policial evangélico que foi assassinado barbaramente ali nas proximidades do Mucambio. Levaram a moto do rapaz, a moto já foi encontrada, mas esses dois marginais, dois vagabundos, não podem ficar impunes. Com a palavra a polícia militar, e eu tenho que, infelizmente, dizer mais uma vez que a cidade está entregue a essa cambada de marginais. Um abraço, Léo. Peraí, meu irmão, tá agoniado. Tá com dor de barriga, meu filho? Não. Ah, bora começar mais um bocadinho. Sobre os dados, você não deu dados do coronavírus, né? Eu estava tão animado que no Piauí estava dando 26 casos, aí depois deu para 22, depois 16, 17, 18, 18. Ontem subiu para 26, Galego. Mas aqui em Teresina, seis pessoas. O interior é que está se alastrando. É verdade, as pessoas precisam se conscientizarem que esse vírus desgraçado mata. São 82 mil mortos no Brasil, Laércio. E tem aqui a informação, eu tenho aqui também uma informação de uma universidade da Inglaterra que aponta que a Covid-19 está fora de controle no Brasil desde o mês de abril, confirmando, a universidade da Inglaterra, ela acaba de informar que o Covid-19 está fora do controle do nosso querido Brasil desde o mês de abril. Então é preciso que esse povo entenda, pelo amor de Deus, que isso mata, rapaz. O que é que falta as pessoas terem consciência nisso, hein, Galego? O que é que falta as pessoas terem consciência? Porque a gente vê lá na Inglaterra, lá na França, lá por rumo de Paris e tudo mais, o pico foi até lá em cima, né, no gráfico, mas depois desceu até lá embaixo. Se bem que ela está subindo de novo, mas desceu. O daqui subiu e continua lá em cima, lá em cima, lá em cima, lá em cima. Se é desde abril, por que as pessoas não se conscientizam? As pessoas veem as pessoas morrendo, o número subindo, as pessoas não acreditam? O que é que leva a isso? É alguma influência de alguém para não se cuidar? Eu não acredito que era a história, não, só acontece com o Chico, com o Francisco, não acontece, não. O cara quer abrir o comércio, o prefeito está corretíssimo. Vamos abrir com responsabilidade, porque quem abriu de maneira aleatória, contribuiu para o aumento considerável das mortes nesse Brasil. Agora, eu tenho uma informação aqui, tem algum careca aí no estúdio, tem? Eu, eu e eu, só eu. Preste atenção aqui, uma pesquisa realizada sugere que carecas são mais vulneráveis à infecção do Covid-19. Estou vendo isso aqui. Deixa de conversa, Galego, eu boto já uma peruca. E por que que fundamento é esse? Que o cabelo atrapalha mais a pessoa se contaminar? Eu acho que é complicado. Tem um amigo meu que é careca, que ele já quer colocar uma peruca. Pois então, é para se esconder do corona. Legal demais. Galego, você está vendo que vai ter lockdown de novo, não é isso? Sábado, domingo, tudo fechado. Como é que você se prepara para então, para esse lockdown? Hoje é quinta, amanhã é sexta, quem deixa tudo para a última hora e causa muita aglomeração e tudo mais. Como as pessoas devem se preparar para o final de semana? Olha, se você quer beber uma cervejinha, compre antecipadamente, fique em casa. Fique em casa. Porque se você ficar de casa, você está livre de muitos problemas. Eu, pelo menos, não tenho o diabo dessa ansiedade. Ah, tem que ir para a rua, não. Se eu tenho em casa meus filhos, minha esposa, meus netos, o que comer, a minha boa bebida, o que é que eu vou fazer na rua? Procurar problemas. Então, dá para você ficar em casa, viu? Quem tem comércio, fica fechado. Quem abre, também é irresponsável. Porque está colaborando para que tenhamos um índice maior da doença. Então, é ficar em casa, pedir a Deus que possamos passar por essa aprovação, porque isso aí passa com certeza. É, a gente já viu o número aqui, dizendo que o número de transmissão está diminuindo, segundo o nosso governador Wellington Dias. Não é, está diminuindo a transmissão. Aí eu fico sem entender, né? Ó, o vírus está diminuindo a circulação, mas já aumenta o número de mortos. A gente não sabe, mas os pesquisadores estão aí falando que creio que em agosto, né, já deve diminuir mais a circulação do vírus por aqui. Ei, Galego, eu não tenho culpa que eu vou te perguntar, mas me perguntar eu não sei por que é, o negócio do engancho. O engancho, que engancho, Ivan, Elayon? O engancho, o teu engancho. Estão pedindo emprestado o teu engancho. Está igual aquele cara que pergunta. Mortos já foram enterrados no cemitério São José? Eu não sei, porque eu não sou couveiro, não trabalho no cemitério. Então a resposta é de acordo com a pergunta, meu amigo. O que é o engancho, hein, que eu não sei o que é. Eu sei lá, isso que é, velho. Isso é coisa desocupada. Laio, Laio. Coisa café. Cuida, hein. É o lá. A da Zetectu pescou um peixe de 200 quilos. Chama o intervalo comercial. Valente, me dá uma passão. Gente, vamos chamar os nossos comerciais. E daqui a pouquinho, o comunicador da maioria volta. É já. Tchau. Tchau.